Então vamos continuar aqui na nossa aula, agora vamos ver as ferramentas de desenho. Temos várias ferramentas aqui de desenho e eu vou mostrar para vocês como que a gente usa e quais são as mais usadas para desenho e para animação. Vocês podem ver aqui em cima, mexer um pouquinho. Duas coisas importantes antes de começar a mostrar as ferramentas de desenho. Uma como edita os atalhos, no caso do Clip Studio para Mac e para Windows ele é um pouco diferente. No Mac você vai clicar, no Windows você vai em File e vai ter essa Shortcut Settings aqui. E no Mac vai Clip Studio Paint, Shortcut Settings. Aí aqui vocês vão escolher o que vocês querem para mudar os Shortcuts. Vamos ver, por exemplo, se eu quiser passar cada frame. Frame a frame. Eu quero passar para um novo frame. Vamos aqui, Animation. New Animation, Cell, Não. 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 Olha, Select Preview Cell, Select Next Cell. Olha, Previews Anterior. Então eu vou Edit, Shortcut. Aí eu vou colocar aqui como... O que eu estou acostumado é colocar o... O... A vírgula. E aí eu coloco... OK. Yes. E depois eu venho aqui, Add Shortcut. Aqui no Next Cell, eu venho e coloco... Add Shortcut. Eu coloco o ponto. OK. Yes. Add Shortcut. OK. Então aqui eu adicionei esses dois. Então quando eu criar aqui uma camada de animação... E eu tiver aqui... Vamos lá que eu tenho... Vou criar aqui mais alguns frames de animação. Só para a gente poder... Então ele vai ir... Para o próximo Cell, que é a próxima célula de animação. Então se eu fizer, por exemplo, aqui... Nessa Layer... Uma bolinha aqui... Depois... Uma outra aqui... Depois uma outra aqui... Eu aperto o ponto e a vírgula e eu consigo passar... Frame a frame. Esses atalhos aqui, eles não são pré-configurados. Então a gente vai ver mais para frente na animação como que a gente faz... Para passar frame a frame, mas basicamente eles não vão estar pré-configurados. Então a gente vai precisar configurar. Outra coisa importante para a gente aprender antes de começar a desenhar. Quero importar um... Baixei da internet, por exemplo, um pincel... E eu quero importar. Aí eu venho no pincel que eu baixei... Vou ser aqui de nuvem... E arrasto... Simplesmente arrasto para cá... E já aparece. Então não tem mistério. É só arrastar para dentro aqui de brush, ou de pincel, ou de pen... Que é a caneta. Então vamos olhar aqui primeiramente cada um deles. O pen serve, como o nome já disse, para caneta. Então a caneta é bem utilizada no cleanup, na arte final da animação. Sempre use em cupen o vector layer. Aqui a gente tem duas layers. O raster, que é bitmap. E o vector, que é essa aqui. Por quê? Se eu clicar em O, seleção, eu consigo editar os vetores. Então isso é muito útil para quando a gente está fazendo pintura e arte final de animação. Que a gente vai precisar utilizar o vector layer. E aí a gente precisa que tenha criado essa camada aqui. Depois, aqui eu tenho o lápis. Várias opções de lápis. Vocês podem editar o tamanho, a opacidade. Deixem sempre o lápis com anti-aliasing. E utilizem ele com a raster layer. Sugiro que vocês baixem, como eu mostrei no vídeo anterior. Esse brush de anime. Mas se vocês não quiserem, esse pencil básico também é legal. Só tem um pouquinho mais de textura. Aí se quiser, por exemplo, editar as texturas. Vocês vão vir aqui ó. Nessa chavezinha aqui. De fenda. E aí vocês tem várias outras configurações. Textura. Para aumentar e diminuir. Para deixar o pincel de acordo com o que vocês querem. Tá? Certo? Vamos adiante aqui. A caneta. Lápis. O brush. O brush vocês vão utilizar mais em pintura. Esse aqui é o de nuvem, por exemplo. Tem vários brushes que vocês podem fazer download. E se utiliza mais essa parte aqui para ilustração. Caso vocês estejam a fazer ilustração também. É importante vocês descobrirem como funciona. O spray. Tem esse soft brush que é importante. A gente utiliza bastante. Tem esse spray também. Que utiliza bastante para pintura. Esse aqui são formas. São assets pré-prontos de padrões. Que vocês podem utilizar nas ilustrações. E que vocês podem utilizar também. Para fazer os backgrounds das animações de vocês. Tem várias coisas legais aqui. E também vocês podem fazer download disso no Clip Studio. Aqui é o blend. Que é para vocês. Quando vocês quiserem misturar duas. Então eu peguei aqui. Por exemplo. Um brush. Fiz uma pintura aqui do brush. E aí eu quero. Por exemplo. Criar uma. Uma. Um blend. Uma mistura dos dois. Esse aqui vai me ajudar a fazer isso. É como se eu estivesse passando o dedo. Num pastel. Se eu estou usando um pastel. Por exemplo. Eu estou passando o dedo. Eu faço isso. Tá. Então é bem legal essa partezinha aqui. Para misturar. Liquify. A gente não vai usar. Ferramenta de seleção. Aí vocês. Tem as. Vários tipos de ferramenta de seleção. De laço. Quadrado. Para utilizar ela. Vocês. Vão apertar. A. Atalho M. E para. D. Selecionar o atalho. Ctrl D. Ou comand D. Tá. Tem vários aqui. Para vocês experimentarem. É. A. Ferramenta de. De vara mágica. A gente não vai utilizar muito. Mas para editar fotos. Ou para design gráfico. O baldinho. A gente vai utilizar bastante. Na parte da pintura. Gradiente. Não muito. Mas a gente vai utilizar. Quando for ilustração e design. Essa parte aqui de operation. Ela é bem importante. Vai ser muito utilizada na. No cleanup. Basicamente serve. Eu fiz aqui. Eu criei uma camada de. Vetor. E. Eu quero selecionar. Vamos por aqui. Vamos ver aqui. Eu criei. Por exemplo. Um retângulo. E eu quero. Selecionar. Para. Duplicar. Eu clico aqui. Comando C. Comando V. E eu. Duplico. Tá. E se eu quiser. Editar alguma coisa. Eu clico. E arrasto. O ponto de vetor. Então. É bem útil. Para. Animação. Aqui. Para. Ilustração. Ou. Quando a gente. Está fazendo. Cenários. Utilizar. Essa. Esse object. E quando a gente. Quiser. Selecionar alguma coisa. Para encontrar. Aonde que está. Layer. A gente. Bota aqui. Select Layer. Atalho. Ó. Aí vai aparecer. A lei. Que a gente. Para pintura. Muito importante. Isso. Ferramentas. Geométricas. Funcionam. Todas. Elas. Funcionam. Muito bem. Em vetor. Então. Quando eu estou. Com uma camada. De vetor. Eu vou conseguir. Utilizar melhor. Porque aí. Eu consigo. Editar. Então. Venho aqui. Aumento. A espessura. Ó. Cliquei. Duas vezes. Aperto. O. Agora. Eu consigo. Editar. Para se ajustar. O desenho. Que eu quero. É bem útil. Para cenários. Principalmente. Né. Alguns desenhos. De. Por exemplo. Animação. De veículos. Vocês vão utilizar isso. Essas ferramentas aqui. Também. É bem intuitivo. É bem fácil de você experimentar. Texto. Mais para. Storyboard. E para quadrinhos. Aqui. Essa parte. É só. Para quadrinhos. De balões. Réguas. Ah. Que que a gente. Vai utilizar mais. Em. Em régua. Aqui. Vai utilizar a régua. Como. Guia. Então. Sempre que vocês. Arrastam. A régua. Ele cria uma layer. Para isso. Aqui embaixo. E aí. Quando vocês forem desenhar. Vai ter um snap. Da linha. De vocês. Para aqui. Para desmarcar isso. Para não ficar. Grudando. Vocês desmarquem. Aqui em cima. Aí. Agora. Eu posso passar aqui. Se eu quero que a minha linha. Acompanhe aquela guia. Aí. Eu aperto ali. E aí. Ela vai acompanhar a guia. Então. Linhas. Guia. Vão ser bem. Importantes. Para a gente. Não quero mais. Eu quero desligar. Simplesmente. Desligo. A layer. E aqui. A linha. De perspectiva. Do Clip Studio. A régua. De perspectiva. Do Clip Studio. Ela é muito legal. Então. É bom. A gente aprender. Basicamente. Como funciona. Então. A gente vem aqui. Em layer. Create. Perspective. Ruler. Então. A gente vai aqui. E aí. Ele pergunta. Um ponto de fuga. Dois pontos de fuga. Três pontos de fuga. E cria uma nova layer. Para isso. Vou colocar um ponto de fuga. Bem simples. Para vocês verem. Ok. Aí. Aqui. Se eu apertar. Ó. Eu vou. Mexendo. Onde eu quero. O meu ponto. Essa linha. É a linha do horizonte. E o ponto de fuga. Está aqui. Então. Vou botar aqui. Bem no meio. Aí. Quando eu for desenhar. As linhas. Elas. Vão dar. Esse. Snap. Mesmo. Se for. O. O. Lápis. Eles vão seguir. Então. Se eu quiser. Fazer. Várias. Linhas. Ela está seguindo. Para o ponto de fuga. Para o cenário. Gente. Isso aqui é maravilhoso. Se eu fizer aqui em cima. A mesma coisa. Ela vai seguir para lá. Na horizontal. Ela vai seguir na horizontal. Aí. Eu vou ter que. Fazer isso. De uma maneira. Que o. Que o programa entenda. Que é horizontal. Quero fazer uma linha solta. Desmarco. Aí a minha linha. Fica solta aqui. Então. Posso criar. Com. Um ponto de fuga. Dois. Três pontos de fuga. Tudo é possível. Criar. Dentro do Clip Studio. Vocês só vão. Aqui. Em. Ruler. Frame. Create. Perspective. Roller. Dois pontos de fuga. Mesma coisa. Aperto. E aí. Eu edito. Tem um ponto aqui. Tem um ponto aqui. Então. Vou fazer uma. Ilustração. Quero fazer aqui. Com. Um cubo. Ó. Ele tá seguindo. Um. Um. Bem simples. Tá seguindo. Um ponto de fuga. Um ponto de fuga. Deixa eu riscar aqui. Pra vocês. Aí eu desmarquei. Agora eu já tenho liberdade. Ó. Um ponto de fuga. Tá aqui. Um ponto de fuga. Tá aqui. E. A linha do horizonte. Está aqui. Opa. A linha do horizonte. Está aqui. Não tá. Reconhecendo. Aqui ó. Tem que ser bem em cima. Pra ele reconhecer. Ó. Então. Aqui tá a perspectiva. E aqui. São as linhas de fuga. Ele tá mostrando as linhas de fuga. Então. Tudo que eu riscar. Nessa direção da linha de fuga. Vai pra aquele ponto. A mesma coisa aqui. Se for naquela direção lá. Vai pra aquele ponto. De cima pra baixo. A mesma coisa também. Então. É bem legal pra gente. O que mais que a gente vai utilizar aqui. Pra desenhar gente. Essa aqui tem uma ferramenta boa. Pro vetor. Então. Quando criamos. Uma camada em vetor. E a gente precisa de um. De um ajuste pequeno. Na curva. Por exemplo. Ó. Então. Aqui. Eu fiz uma curva. E eu quero melhorar alguma parte dessa curva. Eu posso vir aqui. Em. Pinch. Vector. Vector layer. Escolho o nível. Que eu tenho. Que eu quero. E aí. Eu venho. E eu consigo mudar. Se eu quiser. Quero que seja maior. O range. Ó. Ajuda vocês a acertar. Aqui. Quanto menor. Mais um pontinho. Ela vai pegar. Quanto maior. Maior. Vai ser a parte que vai pegar aqui. Add. Control Point. Ó. Eu. Adicionei. Ponto de controle. Tem vários aqui. Para adicionar. A. A. Espessura. Editar os pontos. Ó. Vai ser tudo aqui. Nessa ferramenta. Aqui. Como se fosse de. Edição de vetor. As réguas. Que eu comentei. A. Mãozinha. Né. E o conta gotas. Que eu seleciono. Para pegar. A cor. Que eu quero. Sobre. A. A parte. De como a gente. Mexe. Na interface. Ó. O espaço. É a configuração. Você clica. No espaço. E mexe. A configuração. Padrão. Para mexer. No canvas. Scroll. Para frente. Scroll. Para trás. Zoom in. Zoom out. Pressiono. R. Eu rotaciono. O canvas. Quero cancelar. Essa rotação. Eu venho aqui. Para cancelar. Nessa partezinha. Tá. Então. Aqui. Cancelo. Espaço. Zoom in. Zoom out. Comande menos. Comande mais. Também. Ó. Como no Photoshop. São as configurações. padrões. Se eu quiser mudar. Eu venho aqui. Aqui. No Clip Studio. E Shortcut Settings. Então. Essas. São as ferramentas. Básicas. De desenho. No Clip Studio. TrATE. Dooms. 218. 221. 256.